Fala, galerinha das turmas 600 e 601. Gente, fizemos uma reta perpendicular na letra C. Agora estamos aqui na letra D. Ele quer uma reta... Acendei aqui. Ele quer uma reta... Ele quer uma reta S... Ele quer uma reta S perpendicular a reta R passando por P. Bem, gente, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Ponta seca do ponto P e vamos passar um pouquinho, ser um pouquinho maior a abertura aqui do ponto da reta R. Um pouquinho maior. Então vamos lá. Vocês vão fazer uma marcação. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. Então, ó... Em cima do ponto... A ponta seca em cima do ponto P vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. E vou lá. Esse ponto aqui vai ficar sumindo porque, ó... O quadro é de piloto. Ali apaga, né? E agora eu vou fazer do outro lado com a mesma marcação, tá? Não foge, não. Eu vou fazer do outro lado aqui. Vou ter que aumentar um pouquinho a minha reta. Tá? Aumentar um pouquinho a minha reta R aqui. Tá bom? Gente, se caso vocês tiverem de prolongar também as retas, vocês prolonguem aí, tá? O importante é fazer a construção. Então, de novo, ó... Vou recapitular, ó... Fui aqui e marquei aqui, ó... Botei a ponta seca no ponto P e fiz o desenhozinho aqui. Agora eu vou inverter. Vou fazer pro lado de cá. Primeiro lado de cá aqui. Depois você inverte pro lado de cá. Tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Foi, marcou. Show. O ponto P sumiu de novo. Agora vocês vão abrir... Tá? O meu compasso, o compasso de vocês, né? Na abertura dos dois pontos. Aqui, ó... A abertura dos dois pontos. Aqui. E vocês vão fazer uma aberturazinha lá embaixo. Ou vão fazer uma... Uma construçãozinha lá embaixo. De modo que... Depois elas se cruzem. Fiz aqui. Agora você vai inverter. Com certeza elas vão se cruzar lá. Pra vocês fazerem uma marcação. Foge aqui. Pronto. Consegui fazer a marcação. Olha aqui, ó. Ó. Acho que no vídeo dá pra ver. Vou aqui e faço uma bolinha. Tá? Vou acender as bolinhas aqui. Que eu apaguei. Que apagou. Que é quadro branco, né? Né? O piloto paga fácil. Fica feio assim, né? Vamos aqui e abrir aqui direitinho. Fazer essa marcaçãozinha aqui. Que apagou. Ficou tão legal. Não vou apagar aqui. Ficou tão pronto. Mas já tá marcado aqui, tá gente? Só pra ficar bonitinho o vídeo aí pra vocês. É porque piloto vai apagar, né? Só pra fazer o desenho aqui. A abertura aqui. Pronto. Né? Só pra ficar no quadro pra vocês. Pra vocês observarem. Ela sempre vai apagar. E aqui. Marcação. Fica. E agora é só ligar. Esses dois pontos, ó. Ele também semei na diagonal, né? Vou pegar um... Vou usar o meu... Coisa como régua. Que é maior, tá? Que consegue alcançar os dois pontos. Ligou os dois pontos. Tá aqui a minha perpendicular. Tá? Está aqui a minha perpendicular. S. Passou pelo ponto Perpendicular AR, né? Passou pelo ponto P. Tá? Tá? Tranquilo, gente? Então é o seguinte. Se tiver essas ferramentas... Tá? Pra próxima aula a gente vai usar essas duas, tá? Somente essas duas. Mas essa primeira aula, vocês tendo essas duas ferramentas aqui, e seguindo, vai pousando o vídeo. Pede ajuda do pai e mãe. Mãe, me ajuda aqui. Pai, me ajuda. Irmão, tio, vovó. Então, bem tranquilo usar. Agora, cuidado, gente. Não vão... Se tiver um irmãozinho lá que estiver ajudando, ou tem dois irmãos estudando também no... Às vezes eu tenho. Acho que eu tenho, sim. Irmãos. Cuidado, tá? Brincadeira de mau gosto com essas pontinhas aqui. Tá bom? Um abraço. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau. Tchau. Obrigado.